Olá pessoal, tudo bem? O Galopando com os Correios dessa semana vem trazer para vocês alguns erros bem comuns nas primeiras aulas de equitação. E lógico que com o tempo e com o treino eles vão ficando de lado, desde que a gente tenha atenção para eles e escute sempre o nosso professor para que possamos progredir com segurança e para que isso também não se torne um vício. Algumas das manias que a gente adota nas primeiras aulas acabam ficando quase para sempre na nossa equitação. Então vamos ter bastante cuidado para não ter vícios errados, escutar sempre o professor e ficar atento para alguns sinais que eu vou mostrar agora para vocês. Fiquem ligados! Fiquem ligados! Ok pessoal, você se identificou? Eu mesmo tenho alguns vícios que eu tenho que sempre me cuidar para que eles não voltem e não atrapalhem a minha equitação. Então se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e vamos aumentar ainda mais a rede de pessoas apaixonadas pelos cavalos. O Galopando com os Correios dessa semana fica por aqui. Um forte abraço! Até logo!